Três, dois, um. E eu posso parcelar? Tô peraí, não vou te preparar. Tchada, eu fico falando de você, não vou te preparar. Mas tem que ser descontraído, tá? Desse jeito mesmo, ok? Ai, amei. Posso parcelar? Não, mudou muito o tom, calma. Esquece. Não, volta aí, então tira. Depois eu te explico. Gente, que lindo. Deixa eu olhar aqui nesse espelho. Eu gosto mais da verde, porque é... É mais alegre, né, Levin? Ela é mais alegre. Tem um crepe aqui, peraí.